Nessa sexta-feira acontece a Black Friday, isso mesmo, em todo o país, tá bom? O que é o dia de que, em que os vendedores, os consumidores também saem pra poder buscar os descontos. Mas pra fazer boas compras é, e bom, né? É bom que as pessoas tenham feito planejamento e pesquisa pra não terem nenhuma dor de cabeça na hora de sacar a bufunfa e pagar. Vai ter o quê? Vai pagar com cartão? Não. Vai pagar com Pix? Vai pagar com dinheiro? Bastante atenção na hora de digitar. Vai lá que sai. Vai pagar 250? Coloca 2 250, hein, Nick? Tá aí no bolso? Tá ouvindo a conversa, né? E pegou 10 terceiros já, né, cachorrão? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos assistir. Balança, balança, balança! A movimentação nas primeiras horas desta sexta-feira deu os sinais de que a Black Friday atraía os consumidores. Pelas ruas de Governador Valadares, algumas pessoas carregavam sacolas de compras, TV nos ombros e outros amarravam produtos no veículo. Mas ainda há consumidores que não decidiram o que levar para casa. A gente tá aqui olhando, né, pra ver se tem alguma coisa que realmente vale a pena, porque todo mundo espera pra esse dia, né, com aquela esperança de achar alguma coisa mais em conta. E nós estamos aí, né, andando, olhando, pesquisando, mas se a gente ver se tem alguma coisa que realmente vale a pena comprar, né, nesse dia, tão esperado o ano inteiro, a gente vai comprar, com certeza, e esperamos encontrar o que a gente tá vindo buscar, né? Algumas lojas fizeram questão de colocar faixas e afixar nas vitrines anúncios sobre a Black Friday, uma das estratégias para fisgar os clientes. Neste estabelecimento, os produtos mais procurados são os eletrônicos, por exemplo, celulares e aparelhos de TV. Dona Jacira sempre aproveita a data. Desta vez, ela vai levar um ATV. Eu tô achando que tá um preço bom, mas eu tô querendo mais um desconto. A senhora também costuma fazer uma pesquisa de mercado, né, dona Jacira? Sim, sempre eu olho, não vou chegando na primeira e vou comprando, não. Sempre dou uma olhadinha nas outras lojas. A Black Friday deste ano deve movimentar quase 6 bilhões de reais. Um aumento de 0,4% em relação ao ano passado, quando foram injetados na economia brasileira 5 bilhões e 20 milhões de reais. Os dados são da CNC, a Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo. A confiança dos empresários para a Black Friday é sempre positiva. Muitos esperam que este ano seja melhor que 2023. A expectativa hoje na empresa é sempre as melhores. A gente se preparou para o Black o ano inteiro praticamente, para que este ano, este Black, seja um dos melhores Black que a gente já ouve anteriormente. Mas é preciso que os consumidores fiquem atentos em relação a certas promoções e descontos para não terem nenhuma dor de cabeça. É o que alerta esta professora de direito empresarial. É muito importante que o consumidor se atente às ofertas feitas e se o produto que está na oferta corresponde ao que ele pretende comprar. Porque o lojista, a empresa precisa estar fielmente cumprindo a oferta que foi proposta na sua publicidade. Caís ainda esclarece como o consumidor deve proceder se perceber o erro após a compra de um produto. Esse erro, se houve algum equívoco na publicidade, ele pode procurar o estabelecimento comercial e verificar junto com o fornecedor essa possibilidade de efetuar uma troca, de efetuar a questão de valores. Isso tudo fica a critério porque ele tem esse direito da publicidade. Uma vez ofertado, aquela publicidade vincula a empresa e o consumidor.